O que que acontece, gente? Temperatura sobe, umidade gelativa do ar desce, e aí fica esse vai e volta, vai e volta. Sabe o que que subiu também? A conta de energia, é. Essa combinação que estoura o orçamento, né, gente? Como é que a gente faz pra economizar energia, tendo que usar ventilador, ar-condicionado, umidificador, ligar chuveiro tempo em tempo, mas acho que o chuveiro pode ser até no desligado, né? Ô, Matheus, meu amigo, como é que a gente faz? Tá difícil, viu? Pois é, Manu, como é que faz, né? Você explicou bem aí, né? Baixa umidade do ar, tempo seco, temperaturas ultrapassando os 30 graus, e pra piorar a situação, a Anel já implantou a bandeira vermelha na tarifa da conta de luz, que já está valendo, viu? A partir do mês de setembro, possivelmente sua conta de luz já vai vir um pouquinho mais cara por conta disso. E nesse período, a gente usa muito os equipamentos de refrigeração, seja geladeira, seja ar-condicionado, ventilador, umidificador, e por isso a gente veio aqui na Equatorial Goiás, mais especificamente na cozinha da Equatorial, conversar com o Marco Aurélio, que é executivo de faturamento da Equatorial, que vai dar algumas dicas pra gente, né, de como economizar nesse período. Marco, de uma forma geral, o que é possível fazer dentro de casa? Às vezes desligar o chuveiro, não ficar utilizando o tempo todo o ar-condicionado, o ventilador, o que dá pra fazer? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Olha, a principal dica que nós damos é realmente quanto ao uso do chuveiro. Agora que a temperatura está mais alta, já ajuste a chave de temperatura para o modo verão, assim se o chuveiro é muito mais econômico. Tem até muitos clientes que tem a caixa d'água externa, fica pegando o sol o dia inteiro. Você pode até fazer o teste, talvez a água já esteja tão quente que nem precisa ligar o chuveiro elétrico. A outra dica importante que nós temos para dar é quanto ao uso do refrigerador, da geladeira. Todo mundo tem uma geladeira em casa e é muito comum nesse momento a gente abrir com bastante frequência. E lembrando que cada vez que nós abrimos essa geladeira, ela consome muita energia. O ideal é a gente dispor as coisas dentro dela para que quando a gente abrir, essa abertura seja o mais rápido possível. E se a sua geladeira já está mais antiga, você pode fazer um teste simples para saber se a borracha está em bom funcionamento. Fazendo esse teste com papel pela porta, pela borracha, se o papel não fixar, indica que essa borracha precisa de manutenção. Ou seja, se o papel cair do jeito que você colocou ali é porque a borracha não está legal. Não está fixando bem e ela vai deixar o ar frio sair, o ar quente vai entrar na geladeira e vai fazer ela gastar muito mais. Se o nosso cliente que tem um aparelho de ar condicionado também, nós recomendamos que aumente um pouco a temperatura. Se você está acostumado a usar 22 graus, tente ajustar para 24 graus. Assim, como aqui fora a temperatura está tão quente, quando você chegar em um ambiente com 24 graus, você já vai sentir um conforto térmico. E isso também consegue aliviar bastante a conta de energia. Para quem for comprar um aparelho de ar condicionado, para aliviar o calor, nós recomendamos também comprar o equipamento com o selo Procel da classe A. Isso indica que esse equipamento é mais eficiente e rapidamente a economia que você terá na conta de energia, você vai pagar essa diferença de preço desse equipamento. E lembrando, para quem não tem condição de comprar um ar condicionado, que gasta muita energia, o bom e velho ventilador é a melhor saída para amenizar o calor. Um ventilador gasta 11 vezes menos do que um aparelho de ar condicionado. Ou seja, a dica então é manter ligado esse ar condicionado em uma temperatura mais alta para poder sentir essa diferença. Mas eu achei interessante o que você falou sobre o ventilador. Às vezes muitas pessoas evitam o ventilador porque é um ar quente, um ar que vai secar o ambiente, mas não, é mais econômico e funciona. Funciona bem, enquanto o ventilador gasta na faixa dos R$16,00, o ar condicionado gasta mais de R$170,00. Então a diferença de consumo no mês é muito grande de um ar condicionado para um ventilador e é a melhor alternativa para quem quer se refrescar devido às altas temperaturas. Agora, a gente falou sobre a tarifa vermelha, que vai entrar na conta de luz a partir do próximo mês. Marco, o que a gente pode falar sobre isso? Já está valendo? Por que a conta vai ficar mais cara nessa época do ano? Olha, a bandeira vermelha foi definida não só para Goiás, em todo o Brasil, pelo nosso regulador, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa cobrança é determinada porque, nesse momento, os reservatórios de água estão um nível abaixo do que é considerado ideal para esse período que nós vamos enfrentar. Então, por isso, foram acionadas as usinas termoelétricas que usam, geram energia a partir do diesel e é muito mais caro o custo dessa energia. Então, essa bandeira que vai ser cobrada na fatura dos clientes é para pagar exclusivamente a energia que a gente compra dos geradores. Então, o cliente goiano já vai perceber, durante o mês de setembro, um aumento gradual, que chegará a 11%. Quem for faturado agora nos primeiros dias, como tem muita energia do mês anterior, esse aumento é um pouquinho mais baixo, mas lá no final do mês, o goiano vai perceber, em média, 11% de aumento só pelo efeito da bandeira tarifária. Não tem jeito, né? Acaba pesando mesmo no final do mês por conta de todos esses fatores. Além do aumento da ANEL, tem também essas condições de energia. Só para a gente encerrar, Marco, faz de novo ali o testezinho para a gente ver na geladeira. Colocou o papel, se fechou e fixou, é porque a borracha da geladeira está em dias, está em condições. Se por acaso coloca esse papel e não fixa dessa forma, é porque precisa trocar a geladeira. E a gente sabe que se o ar quente está entrando e não está refrigerando, é porque está gastando muita energia mesmo a borracha, nesse caso, do refrigerador. Eu volto com você aí nos estúdios, Manu, com essa boa dica, viu? Simples que dá para fazer em casa. Obrigado. Eu já tinha feito esse teste aí lá em casa uma vez, Matheus. Eu tive a dúvida se realmente estava firmando ou não, fixo ou não. Eu já fiz um teste como isso, mas descobri que era uma coisa que estava emperrando lá dentro da geladeira. Não era borracha, não. Obrigada pelas informações, meu querido. 8h28 da manhã. 8h28 da manhã. 11h30 da manhã.